Diferente da cabeça da mulher, a mulher consegue fazer cem coisas ao mesmo tempo, terminar todas elas, terminar bem feitas, enquanto nós homens não consegue fazer duas mal feitas e terminar uma. É verdade. É, a mulher consegue chegar em casa do trabalho, pegar o carrinho do bebê, ficar mexendo no mingau do bebê, escutando o marido do telefone, no telefone falando com a mãe dela mal, do marido dela, no microfone esquentando uma janta, brincando com o neném de rabo de olho e ver o cara na sala com o pé em cima da mesinha ainda. E o cara tá assistindo o jogo com o pé em cima da mesinha, a mulher fala, tira o pé da mesinha! Ele tira a perna e fala, ai caralho, perdi o jogo, ele não consegue baixar a perna olhando pra televisão. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Danilo, o homem não consegue cagar mascando um chiclete. Eu nunca tentei. Porque não tem coordenação motora de fechar o cu e abrir a boca, fechar a boca e abrir o cu. Não consegue, não consegue. Não dá.